Pariou, tudo bem? Vamos para um direcionamento rápido, semanal, lembrando que se trata de uma leitura geral, atemporal, intuitiva, se não ressoar com seu momento, solta para o universo ou procure a sua lua, Vênus, ascendente, Júpiter. Já peço para você, deixe seu like, compartilhe depois, deixe seu comentário, se possível, que é a minha moeda de troca, ok? Pedindo aos meus anjos, mentores, guias e protetores que me ajudem a ajudar o signo de aquário. Vamos ver um arcano maior, já virou aqui, não virou não, desculpa. Agora virou, ó. Duas e eu vou aceitar. A lua e o julgamento. É hora de você fazer um exame de consciência, pensar um pouco nas suas atitudes, nas suas decisões, se você não está muito acelerada, faça um exame de consciência e siga a sua intuição. A lua é signo de câncer e o julgamento é signo de escorpião. Então, você pode estar lidando com alguém de câncer ou escorpião ou ter esse signo muito forte no seu mapa, ok? Mas a lua me fala de mistérios, de segredos e também de intuição. Então, se você está aí com uma pulguinha atrás da orelha, tenta saber a verdade, tenta descobrir a realidade. E o julgamento é quando os anjos tocam as trombetas lá do céu ou acorda, filho, está na hora. E aí você renasce das cinzas como uma fênix. É o despertar emocional, o despertar espiritual. Vamos ver o que o roxo nos traz. Aquário, aquário, mais uma, aí. Maturidade, participação, o sonho. A luta. Cinco de espadas, comparação. A cura. Somente mais uma. Fundo do deck 8. A viagem. Pode me falar de viagens físicas na matéria, no plano material, mas pode me falar de uma viagem, de um movimento relacionado à sua mente, à sua espiritualidade, às suas emoções, ok? Eu tenho aqui, ó, maturidade, cavaleiro de espadas e o mago. Então, você já nessa posição, eu falo aqui com uma pessoa já madura, eu não falo com uma jovem de 18, 19 anos, ou pode ser uma pessoa nova, mas que tenha muita maturidade. É uma pessoa que já chegou num nível, né, maduro, mas está recomeçando, porque aqui, ó, é o as de ouros. Essa pessoa já passou pela lua, já passou pelo julgamento e vai reiniciar um novo momento, um novo projeto. De modo geral, com muito mais maturidade e sabedoria, tá? Vai tomar decisões rápidas, porque o cavaleiro de espadas, ele é ágil, tá? Será uma luta, mas é uma luta com ela mesma. Essa pessoa lutando pra seguir aquela intuição, passar por aquele julgamento e usar, um, a existência, usar o poder de remanejar, de reestruturar o novo período da sua trajetória. Eu vejo uma pessoa fazendo isso, se esforçando muito para um reinício, um novo começo. Muita alegria, participação, novos amigos, novos parceiros, nova sociedade, algo do tipo. É muita participação, é muita gente te ajudando a superar essa escolha que você vai fazer, esse novo momento, vamos dizer assim, pessoas te ajudando, participando, tirando você daquele estado de comparação. Ah, mas você não sei o quê, ele não sei o quê, mas você não sei o quê, ela não sei o quê. Não, você aqui é bambu. Você sai de uma briga de ego, de uma briga de orgulho e finaliza. O 10 de espadas é uma finalização desse momento de estafa, de tormento mental. O 5 de espadas é uma guerra mental, onde ninguém sai vitorioso. Sabe aquela briga que um fala, 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 o outro fala, 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 e no dia seguinte tá tudo do mesmo jeito? Ninguém perdeu? Ninguém ganhou? Só botar os bofos pra fora, só isso não adianta. Uma DR, discussão de relacionamento em qualquer área, afetiva, financeira, profissional, de projetos, o que for, tem que ser esclarecidas. Não adianta só brigar, brigar, brigar e no dia seguinte continuar batendo o carimbo do mesmo jeito. Então, haverá sim essa finalização, tá? 10 de espadas, você saindo desse momento crítico, dessa escuridão, desse peso e indo, olha, em busca da luz do sol, da alegria, do calor, do afeto. Aquilo que você tanto sonhou, ó, vai ficar no passado. Você vai passar por uma cura emocional. Às vezes, isso demora. Essa leitura pode não ser pra essa semana, mas pode ser que daqui ela tenha um prazo de validade. Mas vamos supor que daqui a seis meses, alguém de aquário, sem querer, ache essa leitura no YouTube e esteja passando por esse momento, vai entender, vai fazer sentido, ok? Por isso é importante o like pro YouTube ir repassando, porque as leituras, elas são atemporais, intuitivas e coletivas. Então, talvez não soe com a sua energia, mas soe com a energia de outra pessoa. E aí, a partir do momento dessa cura, desse julgamento, né? O que que vem pra você? Os amantes, nova parceria, novos amores, novos amigos, novas escolhas, porque os amantes também me falam muito de escolha, tá? Então, a sua carta começa com a maturidade, o as de ouros, que é uma carta de início, de reinício, após a lua e o julgamento e termina pra você com a carta dos amantes, a carta das escolhas. Eu tenho aqui seis mais um, sete. Sete é a carta do carro, é a carta do movimento. Então, o que se apresenta aqui para aquário é um movimento. E eu percebo que é um movimento relacionado à vida afetiva, porque é um sonho, um apego, uma nostalgia, tá? O seis, ele é nostálgico, ele é a carta do saudosismo. Ai, mas era tão bom, mas na minha época, né? Eu posso dizer isso, ai, na minha época, nos meus 15 anos, né? Eu sonhei tanto com isso, mas não deu certo. Vida que segue, a gente se cura e aí a gente se restabelece, a gente amadurece. Então, eu vejo aqui aquário passando por esse desapego, deixando a nostalgia, a saudade de lado, se curando e partindo para uma nova aí. Um conselho do povo cigano para aquário. A carta do ataúde é a carta do caixão, é a carta que indica a finalização de um momento, de um processo, de um ciclo, de um trabalho, de um projeto, de um relacionamento, de uma sociedade, encaixe como você quiser. Este é um momento para refletir sobre o que realmente você deseja. Desfaça-se do passado, liberte-se de conceitos ultrapassados. É a hora de mudanças profundas e radicais, preservando apenas valores reais, amor, justiça, fraternidade e verdade. A renovação, a transformação faz parte da natureza, renove-se. Entendeu, aquário? Eu digo, as cartas não mentem, a energia não mente. Porém, não tome nenhuma decisão por uma leitura do tarô. Se você quiser uma leitura na sua energia particular, tem o meu contato na descrição do canal. Um orixá, uma mensagem dos orixás. Ogum, a carta de número 7, que foi a carta que somou, né? 6 mais 1, 7. Ogum, a força de Ogum aí com você, que é uma carta de movimento. Vamos ver qual a mensagem de Ogum pra você? Ogum. É o orixá do ferro, do fogo e da máquina. É guerreiro, lutador, defende a lei e a ordem, abre novos caminhos, protege os mais fracos. Ele é um conquistador, dono dos caminhos e dos sacrifícios e também do trabalho. A mensagem é segurança na batalha, sucesso, domínio e força. Muito sucesso pra você, aquário. Eu desejo graça e paz, minha gratidão, muito amor no coração. Peço o seu like e a gente se vê semana que vem.